Olá, boa noite. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema dessa noite é o Estatuto do Desarmamento. Até dezembro de 2003, qualquer cidadão brasileiro maior de 21 anos era livre para portar arma de fogo e poderia circular com ela em qualquer lugar, do shopping à balada. Mas naquele mesmo ano, durante o governo de Lula, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, que além de aumentar para 25 anos a idade para se ter uma arma, também obrigava o cidadão que quisesse o porte a ter ocupação lícita e residência fixa. Em 2005, um referendo sobre a proibição da comercialização de armas e munições levou o povo às urnas. Quase dois terços dos eleitores votaram não, foram contra a proibição do comércio de armas de fogo e munição. De lá pra cá, as discussões para rever essa proibição continuaram e ganharam ainda mais força em 2018 com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é declaradamente defensor do armamento da população. Mas será que a liberação de armas vai reduzir os índices de criminalidade no Brasil? Qual o impacto disso? E o que diz a lei hoje e quais os projetos de lei que tramitam no Congresso para alterar o atual Estatuto? Para falar sobre esse tema polêmico, está aqui comigo o Maurício Ferrinho. Ele é publicitário e criador da marca Superalvo, empresa especializada em alvos para treinamento de atiradores. Também é instrutor de armamento em cursos voltados ao aprimoramento em tiro. E meu outro convidado é o Ricardo Vieira de Souza. Ele é advogado criminalista, mestre em direito pela PUC e membro efetivo das comissões de ciência e tecnologia, direito digital e compliance da OAB São Paulo. Também faz parte do grupo de pesquisa Dignidade Humana e Estado Democrático de Direito da PUC de São Paulo. Boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria que a gente acompanhasse aqui no telão alguns projetos de lei para alterar o atual Estatuto do Desarmamento. Vamos ver. Mais de 100 propostas tramitam atualmente no Congresso Nacional para alterar o Estatuto do Desarmamento. Mas vale lembrar que para se tornar lei, a proposta precisa ser aprovada por maioria simples na Câmara dos Deputados. Caso o projeto de lei seja aprovado pelo Senado sem nenhuma alteração, aí segue para a sanção do presidente. O PL mais avançado em discussão é o de 2012 e prevê reduzir a idade mínima de 25 para 21 anos para portar uma arma, além de permitir o acesso a pessoas responderem a inquéritos ou processos criminais, desde que não sejam crimes dolosos, aqueles com a intenção. Também seria excluída a necessidade de provar por que o cidadão quer o porte de uma arma. Outro projeto, apresentado em 2017, prevê questões como assegurar o porte de armas de fogo para cidadãos que comprovem bons antecedentes e sejam residentes em área rural. Outro ponto é que o atual Estatuto do Desarmamento deva ser revogado e substituído por uma nova lei. Essa lei vai assegurar o porte de armas a todo cidadão que preencha os requisitos definidos em lei. No projeto, seria feito ainda um plebiscito. A proposta foi colocada no portal e-Cidadania do Senado e já conta com o apoio de mais de 231 mil votos a favor e 9.500 contra. Antes da gente comentar essas propostas de lei de alteração do Estatuto do Desarmamento, eu queria entender o que diz essa lei de 22 de dezembro de 2003, doutor Ricardo. Essa lei, ela trata da questão do uso de armas. Ela estabelece que algumas armas são de uso restrito das forças armadas, bem como algumas armas são de uso permitido. É uma lei que restringe a população ao acesso das armas. Por exemplo, ela permite que empresas de transporte de valores e vigilantes utilizem esse armamento, mas ela acaba restringindo o nicho de pessoas que podem portar arma aqui no Brasil. E tem uma exceção que é a exceção do tiro esportivo. A lei permite que alguns cidadões peguem algumas licenças, retirem algumas licenças para a prática de tiro esportivo, mas não significa que a pessoa pode portar a arma de fogo. Maurício, você é um publicitário e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você tem experiência com contato com as armas, carabina, por exemplo, desde a infância. Como é que isso aconteceu na sua vida? Primeiro, eu queria agradecer o convite da TV Aparecida, porque eu acho que é um assunto muito legal da gente trazer agora à tona. E eu realmente, eu vim de uma época, geração anos 80, onde a gente tinha um contato tanto com armas de fogo, que era comum as pessoas terem em casa, pai, tio, e eu fui um desses casos. Então, assim, até falo, a gente sempre tinha arma ao alcance da mão, desde pequeno e nunca teve um acidente, nunca teve absolutamente nada. Mas eu também sempre, como eu era pequeno, óbvio, eu não podia atirar com armas reais, né? E por ter uma família que gostava muito disso, eu sempre tinha muitas dessas carabinas de pressão. E até hoje eu gosto muito dela. Mas sua família praticava tiro já? Não, não. Tinha uma cultura de segurança, de ter arma em casa ou de andar armado, até porque era muito simples naquela época você ter um pote de arma. Você ia numa loja, num MAP, numa mesbla, comprava arma, ia numa delegacia de polícia, porque antes isso não era na Polícia Federal, era na Polícia Civil, e você bastava ter bons antecedentes e você podia ter o seu pote, que era um pote estadual, não era um pote federal, mas era muito simples de você conseguir esse pote. Então, desde sempre, eu sempre tive contato com as carabinas de pressão, desde pequeno. E até era uma coisa legal, que reunia as pessoas, reunia a família, né? Você acabava o almoço, ia lá, derrubava as latinhas, né? E aí a gente vai crescendo e os brinquedos vão ficando mais legais e mais interessantes. E assim que eu cheguei nas armas de fogo, que eu vejo elas muito como algo que é recreativo e também, obviamente, é um objeto de defesa. Eu acho que a arma de fogo, ela equaliza as forças, ela dá uma equidade maior num confronto. Porque se você está na sua casa, com a sua família e alguém adentra a sua casa, você tem algumas opções, né? Ligar para a polícia, mas ela não vai estar presente, ela vai brotar do chão. Você pode ir na cozinha, pegar uma faca, você pode começar a gritar e nada disso vai resolver, né? Talvez uma coisa que resolva isso, seja você estar preparado para, na mesma força, poder responder aquilo. Então, aí eu até avançando um pouco, né? Acho que é por isso hoje que eu também apoio tanto a questão da liberdade de que as pessoas, tendo o preparo efetivo para isso, elas tenham o direito da legítima defesa, o direito da segurança. Por que que quando a gente fala de arma de fogo existe uma questão negativa ou de criminalizar em relação à arma de fogo? Não tem, eu acho. Eu acho que isso foi criado nos últimos anos. Se você pegar... Eu estava vendo no YouTube outro dia um salão do automóvel de 1980 e pouco. Lançamento de um carro que era o Miura. Um carro, enfim, daquela... tipo um carro gurgel. Esse carro tinha na porta um coldre. As bolsas masculinas, aquelas capangas masculinas, elas vinham com um coldre dentro. E como todo mundo tinha acesso fácil, não tinha uma mística em cima disso, né? Uma arma, enfim. As pessoas conviviam com aquilo, né? Claro que sempre existiu aquela cruzada infantil, né? Que acho que tem muito a ver com filmes e desenhos. Enfim, até hoje você vê os jogos de videogame. A maioria deles tem armas, né? Os que mais fazem sucesso são os que têm armas de fogo, né? Mas eu acho que essa questão do polêmica, ela foi criada nos últimos anos. Ela nunca existiu, né? A gente conseguiu pegar um objeto, que é um objeto, que depende da ação humana, né? Até o pessoal fala, né? Glock não tem trava. Não, é o dedo. Toda arma tem uma trava natural. É o dedo. Então, se ela não estiver na mão de alguém, ela não funciona. Ela não faz mal a ninguém, ela não machuca ninguém, né? Mas esse objeto, ele foi demonizado. Doutor Ricardo, o senhor concorda com os primeiros? O senhor acha que o brasileiro tem essa consciência que o Maurício está falando em relação às armas? E se a gente tivesse um estatuto mais brando, o brasileiro está preparado para isso? Com todo respeito à opinião do Maurício, eu divirjo em alguns pontos, porque a gente tem que separar duas questões. O problema da sensação de insegurança da população em relação ao porte de arma. Isso é uma política pública que o Estado tem que adotar, porque lá na Constituição, inclusive o Maurício falou do direito à segurança, realmente no artigo 5º a gente tem o direito à segurança. Mas este direito à segurança, ele está de maneira ampla. E no meu sentir, o direito à segurança, ele deve ser traduzido como uma política pública de segurança para a população. As pessoas não podem confundir a questão do porte de arma de fogo para a legítima defesa, inclusive o Código Penal permite a legítima defesa, desde que ela seja utilizada de maneira moderada. Mas a gente tem que separar essa questão da sensação de insegurança. Eu penso que as fronteiras terrestres do Brasil, elas devem ser maior fiscalizadas. Porque hoje em dia, o número de apreensões de arma não são de armas registradas, são armas contrabandeadas, armas que vêm de tráfico de armas com a numeração raspada, que são compradas no mercado negro. Inclusive, eu tenho um dado interessante. Em 2016, o Departamento Penitenciário Nacional, ele realiza uma pesquisa em âmbito nacional da população carcerária. Nós tivemos aproximadamente 171 pessoas presas por tráfico internacional de arma, ou tráfico de arma. Em relação às pessoas que portam ilegalmente armas de uso restrito e numeração raspada, cuja pena é a mesma, essas pessoas são num total mais ou menos de 11 mil pessoas de população carcerária que a gente está falando. Então, eu entendo que as pessoas, a criminalidade organizada, acaba utilizando esta fragilidade até para um confronto bélico com as polícias. E a gente, na verdade, tem que investir em escola, tem que investir em segurança, dar maior aparelhamento para o Estado. A lei do Estatuto de Desarmamento, ela permite as seguranças privadas portarem armas, os agentes de banco, enfim. Se, por um acaso, no meu sentir novamente, essa questão de vigilância patrimonial tivesse sanada ou resolvida, as pessoas se sentissem seguras, não existiria essas empresas de segurança. Inclusive, elas podem portar armas de fogo de uso restrito também, porque a lei faz uma diferenciação das armas de uso restrito e das armas de uso permitido. As armas de uso restrito, o Exército precisa autorizar as pessoas a portarem esse tipo de armas. Ô Maurício, como é que é a sua realidade? Você sai por aí com uma arma? Tem muita gente em casa perguntando assim, poxa, ele trabalha com isso, teve acesso desde a infância. Como é que é o seu dia a dia? Você, às vezes, carrega uma arma quando você se sente inseguro? Como é que é isso? Hoje, por ser atirador esportivo, a gente tem a prerrogativa da guia de trânsito, onde a gente pode transportar esta arma do local de guarda até o local de treino. Como eu acabo visitando muitos clubes, até por conta de ter um negócio nisso, então a gente acaba praticando nesses clubes que a gente visita, enfim. Eu acabo portando essa arma diversas, inúmeras vezes durante a semana, enfim. Mas gostaria eu de poder andar com ela legalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você se sente mais seguro com uma arma? Eu me sinto, eu digo uma coisa, eu concordo quando dizem que a arma não... Armar as pessoas não vai acabar com a criminalidade. Mas o que eu digo é o seguinte, quando eu me agasalho, quando eu pego um guarda-chuva, eu não acabo nem com o frio nem com a chuva. Mas eu me protejo do frio e me protejo da chuva. Então, e mesmo essa questão de você ter um policiamento, você ter uma política de segurança pública efetiva, você não vai ter um botão na sua casa onde uma polícia vai se materializar. E até o policial chegar, tua filha já foi morta, tua mulher já foi estuprada, etc, etc. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me sinto mais seguro quando eu posso começar a resolver o problema, sem depender de uma ação externa, que eu não sei se vai demorar um minuto, dois minutos, três minutos, enfim. E hoje a lei diz o que sobre o carregar a arma? Ele está dentro da lei porque ele tem a regulamentação. Desde que ele transporte a arma da residência dele para o estande de tiro. A minha vivência prática, muitas pessoas são presas em flagrante com arma de registro suprimido, que é a arma raspada, que acabam alegando que era para transporte para tiro esportivo e, na verdade, acabam sendo presas por outro motivo. Mas a arma raspada ou sem a CRAF, que é o documento do carro da arma, é o documento que comprova que aquela arma é sua. E aí, acho que aí não tem nem discussão. A gente briga por uma legislação onde a gente tenha uma arma registrada no seu nome, inclusive essa questão de calibre também, que eu, pessoalmente, acho que hoje existe uma coisa que se chama excesso de legislação à defesa. Que a gente que faz alguns testes de balística, enfim, vê o quanto isso é uma bobagem. Porque, assim, você hoje, o cidadão pode andar com, se for pistola, até 380, se for revólver, até calibre 38. O calibre 380, conforme a estrutura da pessoa, conforme a vestimenta da pessoa, você não para uma pessoa com um, dois ou três disparos. E aí você acaba num confronto para poder realmente sanar uma injusta agressão, tendo que disparar 10, 12 tiros. E aí a pessoa chega para ser socorrida, que é impossível, ela está toda furada. Agora, quando você permite que as pessoas usem um calibre mais forte, talvez com um tiro só você parasse aquela pessoa, ela não viesse a óbito. Então eu também acho essa questão de calibre. Eu também acho que tem uma questão aí, existem várias histórias até, que vão até Getúlio Vargas, falando sobre restrição de calibre. Que eu não sei qual delas é a verdadeira, mas eu acho uma grande bobagem essa coisa de calibre. E ele falou de situações, né, de carregar do transporte para o seu trabalho, portanto, da sua casa para o seu trabalho. Você já se viu em alguma situação que você precisou usar arma? Não, graças a Deus, não, até porque quando eu estou armado, eu sou um covarde. Eu acho que quando você está armado... Mas não é ao contrário, as pessoas não pensam que estão mais armados. Eu acho que as pessoas que pensam dessa forma foram as que ele falou, que andam com arma irregular, com a numeração raspada. Esses são os super-homens. Até eu vi um jornalista outro dia que escreveu uma bobagem sem tamanho, ele falou assim, olha, sendo que vai aumentar o número de suicídios. Eu falei, meu, será que alguém que vai se suicidar, ela vai fazer exame psicológico? Ela vai pagar toda a documentação? Ela vai fazer tudo para comprar uma arma, para se suicidar? Ela já teria sido reprovada no exame psicológico. Ela vai na esquina, porque a gente sabe que comprar uma arma, a gente compra em qualquer esquina hoje. E ela vai lá, chega em casa e se mata, né? E por isso que eu defendo a fiscalização de fronteiras. Porque é isso que eu ia perguntar. Legalizando, o senhor acha que vai diminuir o tráfico de armas? Não, o tráfico vai ser o mesmo, porque, como ele bem disse, a questão das armas clandestinas, digamos assim, que são as armas com numeração raspada, a pessoa não precisa nem ter o trabalho de registrar a arma. Mas eu volto a insistir, eu entendo que a lei é uma lei boa, porque uma pessoa que pode portar uma arma de uso permitido ou uma arma de uso restrito, tem que estar apta para situações em que ela jamais vai pensar ou jamais vai se deparar, como, por exemplo, um assalto, como que ela reagiria a um assalto. Vou trazer um paralelo. É a mesma coisa o piloto de avião. O piloto de avião, ele tem um preparo específico para uma situação de emergência. E a maioria da população não tem esse preparo para lidar com situações de emergência. Outro dado interessante é que a gente pode fazer um paralelo com as situações de trânsito. Brigas no trânsito, bate-boca. Numa situação acalorada, a pessoa pode puxar uma arma e matar outra por um motivo banal. Então, essa questão de restrição, ela é muito importante, mas em paralelo com a questão de fiscalização das fronteiras, porque a polícia vai, aprende armas, só que essas armas voltam de maneira clandestina para os criminosos. Eu preciso fazer um intervalo agora. A gente continua daqui a pouco nessa sequência de pensamento e também a gente precisa falar um pouquinho desses projetos, dessa alteração dos PLs. A gente volta daqui a pouco. Agora a gente faz uma pausa e na volta continuamos com a Aparecida Debate. O tema de hoje é o Estatuto do Desarmamento. Até já! De volta com a Aparecida Debate, o tema desta noite é o Estatuto do Desarmamento. E aqui comigo está o Maurício Ferrinho. Ele é publicitário e criador da marca Superalvo, empresa especializada em alvos para treinamento de atiradores. Também é instrutor de armamento em cursos voltados ao aprimoramento em tiro. E meu outro convidado é o Ricardo Vieira de Souza. Ele é advogado criminalista, mestre em direito pela PUC e membro efetivo das Comissões de Ciência e Tecnologia, Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. Também faz parte do grupo de pesquisa Dignidade Humana Estado Democrático de Direito da PUC de São Paulo. Vamos retomar nesse segundo bloco essas questões de alterações de projetos de lei. O senhor acredita que com esse novo governo um pouco mais conservador e que acredita no porte de arma da população, essas questões podem ser aprovadas mais rapidamente? Depende da composição do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Fato é que nós tivemos uma eleição mais conservadora elegendo políticos mais conservadores, mas tudo depende da questão de composição partidária, porque a gente tem que lembrar que para a aprovação de um projeto de lei tem que existir uma composição no Congresso Nacional para eles serem aprovados e depois a respectiva sanção presidencial. A gente é uma questão que precisa avaliar essa em relação à composição do Congresso Nacional. Acredita que vai haver um novo referendo, por exemplo? Pode existir. O Presidente da República pode pedir ao Congresso Nacional que assim eu faço, mas é uma questão que em 2005 foi debatida, pode acontecer de ser debatida de novo. Maurício, você faz parte do movimento Viva Brasil, que não defende que a população deva se armar, mas é inaceitável que seja tirado o direito de escolher ou não. Como é que você vê isso? Eu queria que você me falasse um pouquinho desse movimento. Então, acho que a gente defende muito, e eu aí falo até como Maurício mesmo, enfim, até sem nenhum peso institucional, porque isso é uma coisa que eu milito sempre, que é na questão do direito que a gente tem de dar legítima defesa, de poder escolher me proteger. Como eu falo, eu não acredito que as armas vão acabar com a violência, como eu não acredito, como eu falei, que o agasalho vai acabar com o frio. Eu acho que eu vou conseguir proteger melhor a mim e as pessoas próximas. Você vê, por exemplo, esse atentado que houve agora, atentado não, o caso na igreja lá em Campinas, na catedral metropolitana em Campinas, acho que morreram cinco pessoas, foram quatro ou cinco. Cinco pessoas mais o atirador que se suicidou. Então, assim, se as pessoas lá dentro tivessem, talvez, armadas, teriam acabado com ele, não teria morrido mais ninguém. Mas poderia ser pior também, muito mais gente morrendo. Não, acho que... Um tiroteio, por exemplo. Não, porque era uma pessoa só, você não viu aquela... A igreja nos Estados Unidos, o atirador começou, foi lá, acabou, deitou, pronto, cessou a ameaça. Eu falo, só o que para uma pessoa ruim, armada, é uma pessoa boa, armada. Desde que ela seja preparada, ela tenha um preparo, e a questão psicológica e psicotécnica também. Eu nunca abro mão dessa questão do preparo. Eu acho que você tem que ter habitualidade no manuseio da tua arma, você tem que estar preparado. Eu falo, não é só... Assim como um carro, você ir lá e tirar a sua carteira de motorista, se você for descer para Ubatuba e pegar uma neblina, talvez você morra, porque você não sabe como você tem que se portar numa situação extrema. Então, eu também defendo a questão do treino, da questão de você estar habituado com a sua... Porque a arma é uma ferramenta. Nada mais é do que uma ferramenta. E você tem que saber usar a ferramenta que você tem. Ele falou dos Estados Unidos. Dá para a gente comparar, por exemplo, tem outros países aqui, falar da lei do estatuto de outros países, por exemplo, a Austrália. Desde a aprovação da lei do desarmamento em 96, o número total de mortes diminuiu 43% e a taxa de homicídios por arma de fogo caiu. Na Inglaterra, acesso às armas de fogo é rigorosamente proibido. São usadas só em 8%, foram usadas, né? Só em 8% dos assassinados. E essa é uma questão, uma das razões por que a taxa de homicídios é tão baixa naquele país. Dá para a gente fazer um comparativo com o Brasil, por exemplo? Eu entendo que essa questão, vamos voltar ao que eu falei anteriormente, é uma questão de uma política pública. Mas nos Estados Unidos, a emenda que permite permite a defesa do cidadão, eu entendo, salvo opiniões em contrários e com todo respeito a quem pensa em contrário, eu entendo que distorcem um pouco o entendimento lá da emenda americana para as pessoas portarem arma de qualquer jeito. E, dioturnamente, nos noticiários, a gente tem as informações de tiroteio em escolas, existem nos Estados Unidos o take-down, que as crianças têm que bloquear a porta da escola com a ajuda do professor e todas as baixadas numa situação de emergência. E eu entendo que o Brasil, malemá, não temos educação, quanto mais esses treinamentos em casos de urgência, em casos de atiradores e lobos solitários que adentram a estabelecimentos, escolas, igrejas, a supermercados para ceifar propositalmente a vida das pessoas. E até nos Estados Unidos chegaram, né, a fazer movimentos para discutir essa questão do porte de armas em 2018, né? É, e nos Estados Unidos a gente tem uma diferença peculiar com o Brasil, que cada estado tem a sua lei e cada estado possui um procedimento para autorização de compra e porte de arma de fogo. No Brasil, a lei é federal, ela vale para o Brasil inteiro. Nos Estados Unidos, a gente tem essa questão dos estados e existem posições diferentes. Alguns estados têm leis mais brandas e o acesso mais fácil a armas, mas a gente tem que sempre pensar na vida do ser humano, que a vida do ser humano é o bem mais importante que existe. Tanto é verdade que o Código Penal, o legislador instituiu é uma pena maior para aqueles que ceifam as vidas das pessoas. E voltando ao que eu falei anteriormente, a questão do porte de arma tem que ser rigorosa, passar por procedimentos de exame psicotécnico, psicológico, pois uma pessoa que tem algum distúrbio psicológico pode pegar uma arma e ceifar a vida de pessoas inocentes. Maurício, quem que é o público que te procura nos seus cursos? Deixa eu dar um dado antes que eu acho interessante. O Exército acabou de lançar uma nota, esse ano foram dados 40 mil novos registros para CACs, que são atiradores esportivos. Que é o seu caso. Esses 40 mil atiradores esportivos, eles têm há um ano e meio, se eu não me engano, a prerrogativa da guia de porte de trânsito. Portar e transportar, a diferença é que no transporte você tinha que ter a sua arma no porta-mala, munição em outro lugar, e o porte você porta ela consigo municiada. Não houve um caso de um CAC fazendo uma bobagem. Então, isso é um dado que eu acho representativo. Isso falando 40 mil em São Paulo e isso nível Brasil. Outra que, um dado interessante é que quase todos os atentados americanos que aconteceram foram em gun free zones. Que é o quê? São áreas onde a pessoa nem sequer poderia estar armada. Até por isso que eu acho muito legal essa camiseta que foi quando a Starbucks falou assim, aqui as armas são bem-vindas. Quer dizer, armas e café. É, porque eles acreditam que se as pessoas forem lá armadas, as pessoas ruins vão se inibir de entrar lá dentro e vão falar, opa, tem pessoas lá dentro que também estão armadas. Então, e aí você vê países, por exemplo, como você citou, a Inglaterra, que viu o número agora de a violência explodir. E são países desarmados. É que a violência não precisa explodir só com arma de fogo. Ela pode explodir de outras formas. É aquela coisa, a gente teve um atentado na Espanha, e a Espanha também é um país desarmado. E o cara usou um carro, então vamos proibir carro, porque ele entrou numa ponte e varreu lá não sei quantos de carro. Teve uma pessoa agora na Marginal, o ano passado, que pegou aqueles ciclistas que não deixavam ele passar e com o carro levou. Então, não pode mais ter carro. quantos casos de violência doméstica a gente não tem que é uma faca que a pessoa usa. Então, também não pode mais ter. Então, se você for começar a proibir tudo que pode causar um efetivo dano, você proíbe tudo. Você proíbe o beisebol, porque tem o taco, é perigosíssimo um taco de beisebol. E quem te procura nos seus cursos, na sua escola? A gente tem um projeto, que eu sou um dos organizadores desse projeto, que a gente tem um curso básico de tiro voltado para qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos. Então, qualquer um que tenha mais de 18 anos e não tenha antecedente, ele pode ir lá participar de uma experiência com inúmeras armas, acho que quase todos os calibres de mão possível. E o que é muito legal é que cada vez mais a gente tem procura de família, vai, pai, mãe, filhos, muita família, muita, profissionais, mais médico, tem muito médico que vai. Então, são pessoas comuns. E tivemos até pessoas lá que participaram com a gente que tinham medo de armas. Elas foram lá porque elas tinham uma, eu até costumo dizer assim, existem dois tipos de pessoa, existem os anti-armas e os desarmamentistas. Os anti-armas são aqueles que não gostam de arma e é o dinheiro dele, ele não gosta, ele não teria uma arma. O desarmamentista, não, ele acha que ninguém deve andar armado, inclusive ferindo o meu direito de poder ter uma arma. Então, assim, são duas pensamentos bem distintos. Mas, o público é o dos mais variados possíveis, assim, tanto que tem gente que já fez o curso básico cinco vezes, né? E quando eles vão, eles já têm esse porte? Não, estão em busca dele. Eles estão em busca de ter o primeiro contato com a arma. Então, a gente tem lá instrutores, uma estrutura completamente segura, monitorada, controlada, enfim, onde eles têm toda uma aula teórica antes, recebem toda uma, né, instruções de segurança, enfim, e depois disso eles vão realmente para a pista onde eles provam, experimentam, degustam, revólver, pistola, carabina, espingarda, enfim. mas dos, inclusive até o que eu estava comentando, tem pessoas que já fizeram cinco vezes o curso e não querem ter uma arma. É uma, é realmente um esporte, é um lazer. Eu vou dar uma informação importante, entendo que as pessoas possam praticar o tiro esportivo e tudo mais, só que existem alguns casos, por exemplo, policiais, eles obrigatoriamente têm que passar por uma reciclagem para poder portar armas vigilantes, sempre existem cursos de reciclagem e esses cursos até conseguem constatar se a pessoa está apta ou não para poder portar a arma. Então, é uma questão muito tênue essa relação de portar a arma e saber como agir em caso de emergência para não ceifar a vida de uma pessoa. É o que eu falei, é a diferença de você ter carta e ser motorista e saber dirigir. Eu acho que uma coisa não te dá outra. E por que você acha que portar a arma vai reduzir os índices de criminalidade? Porque eu acho que hoje os criminosos eles sabem que vai ser fácil, eles sabem que você não vai ter como reagir. Eu já sofri um sequestro, inclusive. E os sequestradores estavam armados? Estavam armados. Estavam armados. e, assim, será que se eles tivessem adultos? É o que eu falo, até o momento que a gente chegou aonde se colocou um muro, antigamente tinha briga de trânsito e ninguém saía por aí matando ninguém. Mas eu falei o que o Dr. Ricardo falou, se você tivesse armado nesse sequestro, você talvez tivesse reagido? Mas com certeza. Assim, eu falo, a vida humana é o maior bem que existe, principalmente a minha, porque se para o outro a minha não vale, a minha também para ele não... Assim, é a questão da legítima defesa. A problema é que alguém sacou uma arma para mim, eu já me coloco em uma situação de legítima defesa. Eu quero fazer um contraponto. Por exemplo, policiais militares que estão apaisanas e acabam sendo abordados por assaltantes ou criminosos. Quantas notícias a gente não tem de policiais militares, pessoa que é preparada, que faz isso o dia inteiro, que tem a destreza necessária, mas por uma fração de segundo, por um tiro dado de maneira errônea, acaba com a sua própria vida ceifada nesses confrontos. Eu só vou fazer dois pontos. Um é que só existe dado dos que se dão mal, não tem dos que se dão bem. Eu conheço muitos policiais que se deram bem e eu conheço um que se deu mal. E a segunda é a questão de ser também policial também não garante a máxima do treinamento. acho que hoje muitos, até os que eu conheço, muitos deles procuram treinamentos fora. Eles vão fazer cursos fora do país, muitos investem do próprio bolso para poder ter curso, se especializarem, enfim. Então, acho que essa questão de que realmente, até eu estava com um grande amigo que ele é do exército, não é policial, e ele é do Rio de Janeiro. E ele me contou assim, olha, a gente chegou ao ponto de deixar a arma e o uniforme no quartel, porque não tem o que a gente fazer contra pessoas armadas de fuzil. Então, também existe essa realidade. mas a mídia só coloca o caso que o policial reagiu e foi morto. Mas quando o policial reage e ele não é morto e mata o bandido, ou não dá mídia, ou é coitadinho, o policial matou aquele jovem sem opção, que foi lá assaltar. Então, eu mesmo conheço muitos policiais que já tiveram situações e saíram ok dela. Mas eu tenho que discordar num ponto, existe sim uma publicidade em relação a isso, porque quando um policial está em confronto com uma pessoa estando de folga ou estando a serviço e acaba baleando uma pessoa porque a pessoa atentou contra a vida dele, isso vai ser registrado num boletim de ocorrência, vai ser apurado, a arma vai passar por perícia, enfim, tem sim um registro em relação a isso. Mas a questão da, volto a falar, a questão da destreza de ter uma frieza necessária para poder lidar com uma situação em casos extremos. Eu tenho um dado aqui dos dois lados, que o mapa da violência de 2016 diz que o estatuto evitou 160 mil assassinatos. Por outro lado, os defensores dizem que não reduziu o número de assassinatos porque faltam políticas públicas. Então, eu acho que, assim, se a gente tem um problema de saúde, toma remédio e ele piora, a gente tem que pensar. A gente teve um aumento de 300, 280 e poucos por cento entre uma lei e outra. Então, se a gente tem uma doença, a gente toma um remédio e a doença se agrava em 300%, eu questiono esse medicamento. Mas, assim, reforço que a questão da preparação, acho que hoje a polícia de São Paulo é muito bem preparada, a polícia militar muito bem preparada, mas isso não tira de mim o direito de poder ter a minha autodefesa. De escolher ou não. De escolher ou não. Até, ah, mas você pode se dar mal reagindo. Então, deixa eu escolher se eu quero me dar bem ou me dar mal ou até assumir esse risco. e como é que eu assumo esse risco? Me preparando para ele, investindo tempo, a gente sabe que o treino aqui é muito caro, munição aqui é muito cara, acesso a insumos, hoje é mais fácil para quem faz a sua recarga, enfim, mas você tem que treinar muito, você tem que se colocar, às vezes eu fico no carro me imaginando em situações e como eu me sairia delas e bolando uma estratégia para talvez estar preparado se isso vier a acontecer que eu espero que nunca aconteça. Faltam políticas públicas realmente? Com certeza. Para conscientizar a população? A população, primeiro de tudo, ela precisa de educação, tanto no trânsito quanto portar armas, saber o que pode e o que não pode fazer, a questão da relação de exames psicotécnicos ou não. Eu queria também abordar uma questão, a gente tem notícias de outurnamente de organizações criminosas, quase organizações paramilitares que vão a empresas de valores, assaltar empresas de valores, levando cifras milionárias, inclusive o policial militar que está ali pela redondeza que é acionado por essa ocorrência, acaba, por notícias veiculadas na televisão, acaba se afastando do confronto porque ele próprio não tem um armamento à altura das organizações criminosas. Então, ele, mesmo portando uma arma de fogo, ele não tem um poder bélico igual ao equivalente para tentar combater a organização criminosa. É o peso pesado que lutar com o peso pena. Mas, realmente, muitas vezes, existem organizações criminosas que fazem assalto a banco, que realmente têm aparelhos bélicos. Agora, as considerações finais. Por que o cidadão brasileiro tem que portar uma arma, Maurício? Eu acho que ele não tem que portar uma arma, ele tem que ter o direito de, se ele quiser, portar uma arma. Eu acho que ninguém é obrigado a ter o porte de arma. É um direito que, se aquela pessoa entender que ela cumpre determinados pré-requisitos e que ela tem condições. Muita gente me pergunta, você acha que eu devo comprar uma arma? Eu faço uma pergunta, você acha que se você estivesse em uma situação extrema, onde alguém talvez até fisicamente te agredisse, você conseguiria não fazer nada? Eu falo que a gente já nasceu com uma arma incrível, que é a perna. que é para a gente poder fugir do confronto. Ninguém quer ir para cima do confronto, mas eu sou sim a favor de que as pessoas tenham o direito de possuir uma arma, porque acima disso, eu acho que eu sou a favor da legítima defesa. Eu acho que se a minha vida está em jogo, eu tenho que ter condições equiparadas de poder me defender. Rapidamente, por que o estatuto é importante? É importante porque a maioria da população, o leigo, não tem o preparo suficiente, a gente tem essa questão problemática acerca dos problemas psicológicos que uma pessoa pode ter ou não e eu entendo que o direito à vida consagrado é a nossa Constituição Federal. Tanto é verdade que o legislador penal, no Código Penal, no artigo 121, ele prevê prevê uma pena muito maior do que, por exemplo, ao crime de roubo. Então, a vida que é um bem maior, ela tem que ser preservada e eu tenho muito receio de que as pessoas, por falta de preparo, além da questão psicológica, psicotécnica, pode acontecer de ceifar a vida de pessoas inocentes e o ser humano é uma pessoa que a gente não sabe como vai lidar com situações adversas e volta a falar que policiais acabam, mesmo com o preparo devido, acabam tendo a sua vida ceifada porque não atiraram de uma maneira correta para impedir que ele seja assaltado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço ao Maurício Ferrinho, ele é publicitário e criador da marca Superalvo, empresa especializada em alvos para treinamento de atiradores e também é instrutor de armamento em cursos voltados ao aprimoramento em tiro. Muito obrigado também ao Ricardo Vieira de Souza, ele é advogado criminalista, mestre em direito pela PUC e membro efetivo das comissões de ciência e tecnologia, direito digital e compliance da OAB São Paulo. Também faz parte do grupo de pesquisa Dignidade Humana e Estado Democrático de Direito da PUC de São Paulo. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente, anote aí o nosso WhatsApp 1299750-3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui, uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Tchau! 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 Tchau!